Boa noite, Paiva. Um jogo onde sua equipe cumpriu tudo o que você planejou, tudo aquilo que você treinou. O que é que você pode falar desse jogo em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os seus departamentos? Pensei que se ia pôr em pé, ia apontar o dedo. Pensei que ia fazer isso. Professor, cada coisa é uma coisa. Não, não, você gosta de me surpreender. Eu só posso te perguntar sobre a coletiva, sobre o jogo. Eu estou na coletiva, só posso perguntar sobre o jogo. Certo. Então eu vou responder. Eu pensei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo e chamar-me cobarde e malcriado como fez. Mas você faz isso hoje. Você faz isso hoje. Aqui não faz. Naquele dia você foi. Então eu vou lhe dizer. Malcriado, ninguém me achou. Só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei respeito a ninguém. Segunda, cobarde. Se eu fosse cobarde, já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa, como você diz. Se eu fosse cobarde, já me tinha ido embora. E se eu fosse cobarde, não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou falando para você. Não, você fala no seu showzinho. Achei sua atitude covarde sim. Quando está sozinho. Você não respondeu o que eu lhe perguntei, foi uma atitude covarde. Não tem que responder. Quer falar do que eu falei na TV? Faça como você fez agora. Pergunte, fale do que eu falei na TV e depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho para a coletiva lhe perguntar da coletiva. No programa, no canal de YouTube, aonde eu quiser, eu falo o que eu penso. Aqui, eu falo do jogo, da coletiva. É curioso, você só pensa é no outro lado, aqui à minha frente não pensa. Não posso, agora não posso. Você não pensa. Quer debater, vou debater. Achei sua atitude covarde. Não, não vou debater consigo, acha que eu vou perder tempo consigo, por amor de Deus. Não, eu vou perder com você, perdeu sim. Por amor de Deus. Tanto pede que está aí falando. Outra pergunta. Outra pergunta não, por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah, tá. Belo treinador que não responde se seu time jogou aquilo que você protejou. É um treinador pífio. Como você é um radialista pífio. Pífio sim. Sabe uma coisa? Quando eu cheguei a Salvador, disseram-me assim, olha, tenha cuidado com o tal de Baraúna. E de facto, confirma-se. De facto, confirma-se. Você é mais educado mesmo. Pois sou. Mas não o insultei. Nunca o chamei de cobarde nem de malcriado. O que foi? Professor. Digo. O que foi? Tchau.